Muita gente aqui que está bem surpreso com a sua declaração, com a sua declaração de voto no Lula. Tem medo nisso também, professor? O senhor tem sofrido ameaças? A gente agora há pouco estava falando sobre a escalada de violência, violência política. O senhor tem sofrido também? Porque o senhor, desde o início, muito crítico também ao governo Bolsonaro, sempre foi muito aberto aqui mesmo, ao vivo conosco, já falou várias vezes, durante a pandemia, inclusive, senhor, falava das atrocidades que estavam sendo cometidas no nosso país. O senhor chegou também a sofrer ameaças? Está com medo também, não? Não, não sofri nenhuma ameaça, como não sofri ameaças quando houve um impeachment de Dilma. Não sofri nenhuma ameaça agora, por causa do impeachment do Bolsonaro. Mas, evidentemente, deve haver um receio, porque não se sabe, esses atos de força, eles aparecem de um momento para outro, de um instante para outro. Não é nada, muitas vezes, pensado. Inclusive, qualquer ato de força que não seja em relação a qualquer pessoa, mas que seja em relação às instituições, é também fruto de um acontecimento fortuito no momento, de oportunidades. E essas oportunidades são aceleradas pelo incitamento com que Bolsonaro enfrenta a política. ele, ao invés de promover a pacificação, o debate, a persuasão, ele incentiva a violência. É natural, da sua personalidade, ele precisa ser sempre um inimigo e o inimigo a ser destruído. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos num momento muito delicado. E, diante da delicadeza desse momento, é que convém que seja resolvido imediatamente o problema da disputa eleitoral, para que o país não viva tribulações ao longo de um mês, com um Bolsonaro desesperado em busca do poder. Professor, o senhor não é um eleitor qualquer, é uma personalidade conhecida no país, e o senhor declara voto no instante em que ocorre um movimento pelo voto útil, o movimento que o PT estimula. O que eu queria saber é se houve algum contato com o senhor, se o PT o procurou, se o Lula o procurou, se o senhor tem, nesse seu movimento, se há algum compromisso também, né? Olha, estou dando meu voto aqui, mas ouvir deles que isso vai acontecer, que o governo Lula será assim ou assado, é uma coisa absolutamente espontânea? O senhor foi procurado por alguém? Conversou com alguém? Não, foi absolutamente espontâneo, nem imaginava que tivesse efetivamente a repercussão, teve que houver uma repercussão significativa, mas eu achei que era o momento de esclarecer uma posição em favor do país. Eu não tive nenhuma conversa, nenhum contato, só posteriormente à minha declaração é que houve o pedido de que eu enviasse um vídeo, mas foi posteriormente. Não houve nenhum entendimento. É um ato absolutamente espontâneo. Eu diria necessário, empurrado necessariamente para a busca de uma solução de paz nesse país, definitivamente. Em 2018, nós começamos a perceber já alguma hostilidade, mas não era muito. Mas agora esse ano, de fato, e não é concentrado em alguma região do país, né? Então, na pesquisa anterior, a gente teve vários episódios de hostilidade com os pesquisadores, então, xingamento, né? Pessoas que querem gravar um vídeo a todo custo, e às vezes até gravam e depois colocam nas redes, né? O último que estava nas redes sociais, a pessoa sendo super hostil com a entrevistadora. Então, sempre tem essa intimidação, sabe? Nesse momento, a gente está percebendo isso muito mais forte. A gente está ali na reta final das eleições, né? E é papel do Datafolha continuar trabalhando, fazendo as suas pesquisas com o mesmo rigor técnico de sempre. Isso é uma marca do Datafolha que nós não vamos deixar de fazer por conta desses episódios. Luciana, quase que diariamente, né? O presidente Jair Bolsonaro, seus filhos principalmente, fazem ataques ao Datafolha, né? Eles, inclusive, falam lá que... Você acredita em Datafolha? Hoje mesmo tem o Eduardo Bolsonaro escrevendo, que é um deputado, né? Um deputado federal por São Paulo. A senhora acha que esses ataques do presidente, dos filhos dele, e eles até falando que o que eles acreditam mesmo é no Datafolha, né? E não no Datafolha, contribuem para esse ataque? É responsabilidade deles também? Contribuem, né? Porque a gente vê que gera esse clima mesmo, né? De hostilidade, a favor e contra o Datafolha. Mas isso não existe, né? É um absurdo, porque o Datafolha está ali para cumprir a sua função de mostrar o que a sociedade pensa, né? Não tem um lado, né? Não está a favor ou contra nenhum dos candidatos, né? O nosso objetivo realmente é apurar o... Tirar a fotografia desse momento. Então, como que está a corrida eleitoral nesse momento, esse é o nosso objetivo. Estamos vivendo um absurdo, né? Na aparência, esse Rafael Bianchini é um brasileiro convencional que mora ali na cidade paulista de Ariranha. Eis, se não, quando de repente salta de dentro da alma desse Bianchini um espírito miliciano a serviço do bolsonarismo. Com a valtácito do Bolsonaro, que é um presidente cultor da arma e do extermínio, esse sujeito agride a socos e pontapés um pesquisador do Datafolha. Aí ele entra em casa, volta armado de faca, e se não fosse contido, ele assassinaria um trabalhador. Os otimistas acham que os intolerantes políticos são perigosos. Os pessimistas preferem achar que eles são mesmo. São mesmo, muito perigosos. O direito ao otimismo foi revogado num país em que o presidente faz da distribuição de armas um projeto social e expõe em comício o plano de extirpar opositores. Num país assim, a morte surge do nada, nas circunstâncias mais improváveis. Numa festa de aniversário, no Paraná, num bate-papo entre colegas de trabalho no Mato Grosso. Nesse Brasil rupestre do Bolsonaro, o Datafolha virou apenas mais um comunista. a ser abatido ou extirpado. Se o Bolsonaro fosse, ou se ele não fosse, o conto do vigário no qual os bolsonaristas caíram, haveria na presidência um personagem que valoriza Deus, pátria, família e liberdade. Nessa hipótese, ninguém seria cínico o bastante para lutar pela vida, em gestação e, simultaneamente, tramar a morte de vivos, incômodos, como pesquisadores de institutos que estão fazendo o seu trabalho. O governo não cobraria patriotismo antes de melhorar a pátria. A família presidencial não seria uma pessoa jurídica do ramo imobiliário. E ninguém cometeria crimes em nome da liberdade. O Brasil tem saudades do tempo em que a liberdade, Fabíola, era só o direito de fazer tudo que as leis permitem. Nós temos saudades desse Brasil. Esse Brasil sumiu sob o Bolsonaro. Uau!